Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards e Games. Dessa vez, depois de um hiato, retornando aos nossos Unboxing. E vamos dar continuidade ao Unboxing de Yu-Gi-Oh! de um pedido super especial. Esse pedido veio da loja MTG Cards e Games e eu tenho uma história muito bacana para contar do trabalho deles. Então, pessoal, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixe o seu like para dar aquela fortalecida, compartilhe este e os outros vídeos com seus amigos e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. E bem, pessoal, como eu falei, este é um Unboxing super especial da MTG Cards e Games. Bom, pessoal, a história é a seguinte. Pois bem, eu estava num congresso na Argentina. Eu sou professor de Engenharia Mecânica na Universidade do Vale dos Sinos, aqui do Rio Grande do Sul, na Unicinos do Rio Grande do Sul. E nós fomos para Tucumã, na Argentina. Apresentar os trabalhos e tal. Muito bacana, o trabalho dos alunos foi incrível. E bem, eu não estava presente aqui para receber este pacote, que foi enviado no dia 5 de novembro de 2018, numa segunda-feira. E o pessoal da MTG Cards e Games é um pessoal extremamente atencioso. Eles rastreiam o objeto, encaminham tudo direitinho e estão sempre de olho no produto. Mais do que isso, toda compra que for acima de R$200, eles dão um aviso de recebimento, um AR, e eles têm acesso, inclusive, às fotos do recebimento. Que o correio, hoje em dia, você assina e o cara vem com o celular e tira uma foto. Então, eles têm um controle total. E a loja teve o controle total. E eu não tinha recebido. E quem recebeu foram os vizinhos aqui, né? E tinham assinado por mim. Então, ainda está faltando um detalhezinho, assim, tipo, exigir a carteira de identidade ou CPF de quem vai receber o produto pra ter um controle perfeito das encomendas. Porque, falta só esse detalhe, né? Porque já tem a coleta de assinatura, já tem a foto, então tem tudo pra rastrear e saber onde é que está teu objeto. E assim, ó, nem todas as lojas têm esse cuidado super especial. Eu entrei em contato por e-mail com a MTG Cards e Games e, tipo, meia-noite os caras me responderam no mesmo dia. Eu mandei de noite, fora do expediente, e os caras me responderam no dia, a meia-noite, fora do expediente. Quer dizer, os caras estão sempre trabalhando. São extremamente profissionais. Muito atenciosos. Nota 10. Nota 10 mesmo. Então, pessoal, se querem confiança, esta é uma das lojas que eu recomendo. Confiança. Porque eles vão lá e encaminham o pedido direitinho, tá? Então, pessoal, né? Sem muito mais enrolação, né? Nós vamos abrir esse pacotinho com um pedido bem interessante dos Destiny Heroes. Eu quero montar um deck de Destiny Heroes. Então, vou começar devagarzinho. E provavelmente deve ter alguma surpresa aqui pra gente apreciar. Como vocês podem ver, é uma latinha. Eles sempre mandam com a Mega Team, isso é bom. Às vezes pode custar um pouquinho mais caro por causa do pacote, mas sempre vem bem condicionado. E aí tu não acaba estragando os caras que vêm no pedido. Então, esta é uma loja que, além do cuidado especial, além da confiança, ela também envia tudo muito bem direitinho. Então, tá, pessoal? Vamos, então, pro nosso devido unboxing. Então, tá. Pra gente fazer o nosso unboxing, né? Então, nós vamos precisar aqui dar uns cortezinhos, né? Já que vem super bem embalado. Então, a gente vai cortar aqui, né? Vou dar um cortezinho aqui, bem maroto. Vamos ver se a gente consegue abrir já direto. Ó, abrimos. É da Mega Team de 2016. Interessante. Vamos ver de qual lata que foi de 2016. Eu não me lembro qual é que era. Mas se for a do Kaiba, eu tenho um monte. Não, não é a do Kaiba. Eu acho que é a do Yugi. Ah, que legal! A do Yugi com slifers. Essa latinha eu não tenho, né? Eles têm o hábito de colocar uma fita aqui, né? Então, fica meio complicadinho. A gente tem que cortar aqui direitinho pra tirar bem aqui, né? A latinha. Essa aqui foi uma das Mega Teams, assim, que eu achei mais bonitas. A lata e tal. Tem um slifer. Outro tem um obelisco e tal. Bem legal. O que mais nós temos aqui? Temos ali também, ó. Mais um durexinho aqui, né? Sempre os durex. Eu tenho uma maldição com os durex, que eu vou te contar. E tá quase pronto. Tem mais aqui, ó. Super bem condicionado, né? Mais uma aqui pra gente tirar. Vamos tirar aqui, né? Eu não tô... Eu não tô tirando fora os durex, porque eu quero depois deixar limpir sem o grudezinho que fica do durex. Então, vamos fazer o nosso unboxing. Tá aqui, né? Aqui embaixo tem mais nada. Fechou a nossa Mega Team. Beleza. Essa aqui dá bonitaça, hein? Poxa, tá linda. E aqui o nosso produto, né? Então, vamos lá. Cortamos aqui. Tiramos aqui. E tá aqui o nosso produtinho pra gente fazer o devido unboxing deste conteúdo super especial. Então, vamos lá, pessoal. Super bem embalado, né? Vamos dar uma cortada aqui, né? Porque cheio de durex, cheio de saquinho, cheio de coisa. Nossa Senhora. Mas, muito bacana. Eles não enviaram, acho que, nenhum brindezinho especial, assim, booster e tal. Mas tá de boas. Super bem condicionado, super bem embalado, super bem direitinho. Né? Vamos tentar aqui cortar. Esse pedido, ele foi baseado muito no Yu-Gi-Oh! Dual Links. Em que tem o deck lá do Anki, que é o Masked Hero, não sei o quê, cheio de ololô. que eu resolvi pegar. Porque é um deck que eu acho divertido, ó. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui nosso conteúdo. Então, o que nós pegamos aqui especificamente, né? Vamos dar uma ajeitadinha, tentar dar uma focadinha. Legal. Olha só. Super especial. Né? Então, vamos começar aqui com o nosso Herói do Destino, o Perigroso. Três cópias dele. Herói do Destino, o Dilocutopia. Coisa mais linda esse card. Muito legal. Três cópias também. Coisa mais linda. Herói do Destino, o Devaneador. Quem joga o Yu-Gi-Oh! do Eulinks, sabe que esses cards estão disponíveis. São divertidos. É um... Forma um deck bem divertido. Ó o Sacar do Destino. Esse aqui é fantástico, né? Três cópias, se não me engano. Né? Esse aqui justamente faz o deck funcionar. O Plasma, que é lá na topzera. Acho que é a última carta que tu consegue com Aster Fênix. Evoluindo ele no level 45 lá do Eulinks. O Diamante. Ó, essas cartas estão lindas. Três Diamante. Olha ali. O Dogma. Ah, que legal esse aqui, hein? Eu não sei se ele é bom, mas a carta tá muito bonita. Muito legal. Três Dogmas. Evidentemente, o Broca Negra, que faz todo o sentido no deck, né? Esse aqui tem que ser três cópias mesmo no deck. O Dynateg, só que esse aqui eu acho que nem tem no Duel Links. E, claro, o Celestial, né? Essa aqui é uma Secret Rara. Caraca! Olha isso! Olha só isso aqui! Nossa! Brilha muito! Brilha demais! O Celestial. Ó, o Decisor, né? O Decisor, não sei o que. Também super importante no deck. Duel Links na veia, né? O Anjo Negro, também muito bonito. É baseado nos super-heróis, não adianta, super-heróis, assim, naqueles quadrinhos. E, é claro, Anki, o herói mascarado. É da Gold, viu? É difícil encontrar a versão não Gold dele. Tá? Eu tenho ele aqui. 1, 2, e 3, e mudar a máscara, 2, né? Comunzeira, e mudar a máscara, 1, evidentemente. Tem que ter, né? Pro Dec, poder rodar. Exatamente os cards do nosso pedido, né? Bem direitinho. Então, nós vamos agora dar uma organizadinha e uma recapitulada final do nosso unboxing. Então, vamos dar uma recapitulada. Evidentemente, os Mudar a Máscara, que são as estrelas, né? Pra poder funcionar com o combinho do Anki, que é da Gold. E, claro, os nossos heróis. Aqui, eu vou botar o Celestial, que eu achei mais legal. A próxima leva, certamente, vai ser o Malicious, né? Que não tinha ainda na loja. E, ó, nota 10. Parabéns pra MTG Cards Games pelo trabalho excelente, pelo envio e pelo cuidado e pelo carinho em atender os seus clientes. Então, pessoal, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.